É hora de começar. O primeiro jogo é Batatinha Frita 1, 2, 3. Os jogadores vão poder avançar durante o tempo em que a boneca estiver dizendo Batatinha Frita 1, 2, 3. Vamos começar o jogo. Batatinha Frita 1, 2, 3. Batatinha Frita 1, 2, 3. Infiniente vai te pegar, Infiniente vai te pegar. Não tem comparação, o meu som vai te abafar. Não tem comparação, o meu som vai te abafar. Vamos recomeçar o jogo. A bala de verdade, bota a cara pra tu ver. A referente chegou, fazendo tudo tremer. Pode correr, pode correr. Infinite, cara MG, que vai saco de você. Infinite, cara MG, que vai saco de você. O Thalys é Infinite e a bala na moral. Equipe usa Infinite, vai fazer tu passa mal. Loja, Infinite, cara MG, que vai te abafar. E se bater de frente, o bote vai te esculachar. Jogador 3, 2, 4, eliminado. Tchau, Infinite. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.